É o fim de oito anos de uma batalha judicial. O imã radical Abouamsa e outros quatro suspeitos de atividades terroristas já se encontram em território americano depois de extraditados da Grã-Bretanha a pedido dos Estados Unidos. O clérigo islâmico nascido no Egito e antigo imã da mesquita londrina de Finsbury Park foi posto com as outras quatro pessoas em dois aviões na base aérea de Mildenal, no leste da Inglaterra. Isto põe fim a um longo processo nos tribunais britânicos e no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e é um símbolo de cooperação legal entre os Estados Unidos e o Reino Unido. O tribunal rejeitou ontem o recurso e logo de seguida um comboio de veículos policiais incluindo furgões blindados seguiu para a penitenciária de Long Lartin. O tribunal rejeitou o reti-se. O tribunal rejeitou o reti-se. O tribunal rejeitou o reti-se. Obrigado.